O estrogênio e a progesterona inibem o LH por feedback negativo. Então agora você tem os níveis de estrogênio e progesterona bem altos, tranquilo? Lembrando que em alguns livros você pode encontrar o corpo lúteo também chamado de corpo amarelo, porque durante esse processo de liberação de estrogênio e progesterona, que o corpo lúteo vai estar liberando aqui no seu sangue, ele acumula gordura. E como ele acumula gordura e os lipídios são amarelados, o corpo lúteo tem esse aspecto. Então ele também pode ser chamado de corpo amarelo. Então agora você está naquele momento do ciclo em que os seus níveis de estrogênio e progesterona estão bem altos. E para que esses hormônios servem? O estrogênio e a progesterona servem para espessar o seu endométrio, aquele tecido que está na parede do útero, que serve para nutrição e para anidação do embrião. Então durante alguns dias o seu corpo lúteo vai liberar estrogênio e progesterona no seu sangue, e o seu endométrio vai crescendo. No primeiro dia do ciclo, o seu endométrio estava saindo pela vagina, ele estava muito fininho. Conforme o estrogênio e a progesterona foram sendo liberados, o estrogênio vai crescendo e vai crescendo. Se você não fica grávida, que é o que a gente vai trabalhar nessa aula aqui, um ciclo menstrual sem a gravidez, a gravidez já fica para uma aula de embriologia. Se você não ficar grávida, o endométrio não tem uma função, certo? Já que ele servia para nutrir e lidar o embrião. Então se você não fica grávida, depois de alguns dias, o corpo lúteo, sem nenhum estímulo, vindo de nenhum embrião, começa a morrer. Então esse corpo lúteo vai ficando cada vez menos amarelo e cada vez mais branco, porque ele vai perdendo gordura e acumulando fibras. Então em alguns livros, o corpo lúteo deixa de ser chamado de corpo amarelo e conforme ele vai morrendo, ele pode ser chamado de corpo albicans, porque ele vai ficando esbranquiçado. O que você precisa entender é que conforme o corpo lúteo morre, como era ele que produzia estrogênio e progesterona, os níveis desses hormônios esteroides começam a cair. Conforme o nível de estrogênio e progesterona cai, o endométrio não tem mais força para ser mantido na parede uterina. Então você começa a ter essa queda hormonal, o estrogênio cada vez vai ficando mais baixo, cada vez vai caindo mais. Mesma coisa a progesterona. O nível de progesterona, conforme o corpo lúteo vai morrendo, vai ficando cada vez menor. Sem estrogênio e sem progesterona, o endométrio começa a sair pela vagina, começou a sua menstruação, voltamos ao primeiro dia do ciclo. Nesse momento da queda do estrogênio e da progesterona, você pode ter também aquela tensão pré-menstrual. Quando o corpo lúteo começa a morrer, e os níveis de estrogênio e progesterona começam a cair, você tem alterações, muitas vezes, de humor. Você pode ficar meio irritada, você pode ficar um pouco triste, você pode se sentir mais inchada também, você pode ter alterações fisiológicas que configuram a tensão pré-menstrual. Depois, conforme esses níveis chegam no ponto mais baixo, o endométrio começa a sair, a descamar, você começa a menstruar, voltamos ao primeiro dia do ciclo, a hipófise volta a liberar o FSH e começa tudo de novo. Normalmente, a cada mês, poucos folículos ovarianos vão crescer. Tá? E, em geral, um ovócito secundário é liberado na tubo uterina. Ah, Camila, mas eu tenho dois ovários. Sim. Os ovários, eles normalmente se alternam. A cada mês, um ovário vai liberar um ovócito em uma tuba. Mas, existem mulheres que só um ovário faz essa liberação e existem mulheres que um ovário libera mais meses, ou seja, com mais frequência, do que o outro. Mas, no vestibular, o vestibular costuma abordar esse ciclo certinho. A cada mês, um ovário libera um ovócito na tuba. Tranquilo? Por isso que você vai ter um funcionamento ali, por isso que você só vai ter um ovócito na tuba a cada mês. Chega um momento em que a mulher, ela já não tem mais folículos suficientes ou folículos que podem ser estimulados pelo FSH. O estoque dela de folículos que podem aumentar de tamanho, zerou. Quando esse estoque zera, quando você não tem mais folículo ovariano para ser estimulado pelo FSH, você não consegue mais realizar todo esse processo. Se o folículo não cresce mais, ele não libera estrogênio. Se o ovócito primário não vira secundário, você não libera mais gameta na tuba. Então, esse momento em que os folículos ovarianos não respondem mais ao FSH é o momento que configura a menopausa. Na menopausa, como o folículo não cresce mais, não há liberação de estrogênio e de progesterona. Ou seja, os níveis de estrogênio e progesterona de uma mulher na menopausa ficam muito baixos. E é isso que pode causar alguns efeitos colaterais durante aquele período. E por isso que algumas mulheres na menopausa fazem reposição hormonal. Ou seja, tomam o estrogênio e progesterona exógenos para conseguir minimizar esses efeitos. Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula! E até a próxima aula!